Música Pessoal, eu sou Daniel C. mais uma vez A gente está fazendo aí uma série de aulas Sobre campos harmônicos e modos gregos No caso a gente está no campo harmônico maior Eu já mostrei como é que forma tudo isso Onde é que vem A gente já falou sobre a formação dos modos E logo em seguida do campo harmônico Em tríades, em tétrades Depois a gente adicionando a nona Se você quer seguir aí as ideias que eu passo no canal Eu aconselho você que vá lá na playlist Vá nas playlists, que são algumas E está tudo separado por assunto lá Tá certo? Você que se está iniciando Eu aconselho você pegar Primeiro a playlist Teoria e harmonização começando do zero Tá? Se você já tem uma base aí Com essa escala de atônica cromática Uma basezinha aí Você está, por exemplo, querendo aprender a tocar de ouvido Você vai para a playlist lá Como tocar de ouvido Certo? Se você já conhece isso Então você já pode ir para outras playlists Como, por exemplo, a formação do campo harmônico Modos gregos, né? Tem a playlist lá de dicas de improvisação Tem a playlist lá de umas aulas à parte Assim, tipo Por exemplo, tem a aula de como utilizar a escala de minuto Deixar a moto do satanás passar Pois é É... Tem aí algumas playlists para vocês, tá? Então Eu vou mostrar agora aqui Alguns padrões Eu não vou mostrar todos os padrões que existem De digitação dos modos, tá? Já vou deixando bem claro Que eu vou mostrar Um Na corda Uma digitação na corda 5 E uma digitação na corda 6 Para todos os modos, tá certo? Então É... Nós vamos fazer todos os modos Com a digitação aberta aí Na corda 5, né? E depois Uma... A formação dos modos aí Na corda 6 Com um padrãozinho aberto também, tá? Tem alguns padrões Algumas formas de fazer Mas esse padrão aqui É um bem conhecido E bem utilizável Assim, bastante útil A princípio Se você está pegando os modos aí Pela primeira vez Ou nunca treinou Apesar de conhecer Então Esse padrão aqui É excelente Para você começar a treinar, tá? Agora o bizu forte Vai ser aí Quando eu terminar De passar os padrões Você deve ficar ligado Nos vídeos Porque eu vou te mostrar A maneira mais eficiente De estudar os modos gregos Tá? A meu ver, né? Então Sempre eu digo isso aqui no canal É o que eu penso Tá? Então assim Não estou aqui Para dizer o que é certo O que é errado Mas eu estou aqui Para trazer a luz Para vocês Dizendo O que funciona O que não funciona O que é mais útil O que não é O que faz você aprender Mais rápido ou não E acima de tudo Eu estou soltando O segredo aqui, mano Tem gente com raiva aí Tem gente que não gosta, né? Principalmente aqueles professores Que gostam de explorar Mais bicho Eu estou aqui Para passar o que eu sei Né? Então É Lógico que eu não sei muito Eu sei Um pouco que eu Mas o pouco que eu sei Eu tenho o maior prazer Em ensinar Tá certo? Então vamos lá Sem conversa, né? Conversei demais Estou velho, né? Já ficando velho Conversa pra caralho Mas tudo bem Então vamos lá Para o primeiro padrão Beleza? Então pessoal É Começando aqui A trabalhar os modos No braço Tá certo? É Essa primeira digitação Que eu vou mostrar pra vocês Ela começa no primeiro grau Tá certo? Logicamente, né? No tom de dó A gente sempre trabalha mais De maneira simples Então pra ser simples Não tem como A gente começa no dó E você depois Vai ter que trabalhar aí Pra passar Esses padrões Para outros tons Tá certo? É lógico que isso dá trabalho Se fosse fácil Todo mundo saberia Não é fácil, cara Mas é simples Tá? Basta você querer Meter a mão Na massa aí, né? E trabalhar Que você vai chegar lá Mas eu vou deixar Bem tranquilo aqui Bem explicado pra você O primeiro grau O primeiro grau Tá certo? Que surge lá Da formação dos modos Que gera o campo harmônico A gente já aprendeu Forma o primeiro grau Que a gente chama de jônio Tá certo? Quais são os intervalos Do modo jônio? São esses Tônica Segunda maior Terça maior Quarta justa Quinta justa Sexta maior E sétima maior Lembra lá Que eu falei Na aula anterior Que a sétima maior É o único intervalo Que é maior E você recebe O sinal de mais Por que, professor? Porque não existe Sétima aumentada Beleza Professor, eu tenho que Decorar esses intervalos Que estão presentes No modo jônio Com certeza, irmão Você tem que decorar, viu? Inclusive Os que ultrapassam O âmbito de oitava Que ele Se eu continuar O próximo intervalo Seria o que? Sempre tem que vir Uma moto Do inimigo, né? Pra atrapalhar Nossa aula Mas olha só Se eu continuar O próximo intervalo É outra tônica Então seria oitava Próximo intervalo É outra segunda Só que uma oitava acima Então eu vou chamar de nona Aí então a gente vai ter o que? Oitava Nona Décima Décima primeira Décima segunda Décima terceira Ou seja A tônica É o dó Então a oitava Vai ser o dó A segunda, né? O ré Então Estou falando de dó Já que o nosso tom é dó Então a segunda, né? O ré Então a nona Também vai ser ré A terça, né? O mi Também o mi Vai ser A décima A décima primeira Não é o fá Então A quarta, aliás, não é o fá Então a décima primeira Também vai ser o fá A quinta Não é sol Então a décima segunda Também É sol E a décima terceira É lá Porque a sexta É lá Entendeu? Então é isso Ultrapassou o número de oitava São intervalos compostos, né? Então vai aí Até a décima terceira Usual aí, né? Beleza Agora Visualizando aqui Esse diagrama Que eu desenhei assim A mão É complicado, né? Não ficou bem certinho Porque Que o Cleferson Não fique mangando de mim aí Cleferson é um aluno Que eu tenho lá do Maranhão De Timon, no Maranhão Que é fera no desenho E vai mangar muito Esse meu desenho aqui Mas tudo bem Mangar É um verbo aí Muito utilizado no Nordeste Que significa Fazer pouco caso Fazer mangofa, né? É isso É... Favor, cara Me dá um desconto aí, né? Importante aqui Pra vocês entenderem Logicamente De baixo pra cima Eu tenho Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta e sexta corda Primeira casa Segunda casa Terceira casa Então você percebe Que isso aqui Que eu utilizei São o número dos dedos Da mão esquerda Um, dois, três, quatro, né? Tá? E logicamente Tá em cima da casa E em cima da corda Então fica fácil Você visualizar, beleza? Show Então o que que a gente tem? A partir da quinta corda Eu vou tocar aí, ó A partir do Dó, né? Então eu vou ter Dó, Ré, Mi Eu vou ter em quais casas? Eu vou ter Terceira casa Quinta casa E sétima casa Exatamente os dedos Da mão esquerda O um, dois e o quatro Então ficaria isso, ó Sem vibrato, né? Tranquilão Depois a gente pensa Nas outras técnicas Tá? Palhetada alternada, né? Pra baixo Pra cima Pra baixo Beleza Aí você vai Pra quarta corda Descendo aí a escala, né? Primeira, segunda e quatro Ou seja Um, dois, quatro Um, dois, quatro Então você vai Pra corda quatro Agora Você vai ter os dedos Um, dois e quatro Nas casas Três, cinco e sete Então fica, ó A minha palheta Já tava pra baixo, né? Então eu aproveitei, ó Pra baixo Pra cima Pra cima Pra baixo Pra baixo de novo Quando eu for pra próxima corda Eu vou usar esse aproveitamento de palheta Eu vou fazer outra pra baixo Só que agora Na corda três Nas casas Quatro Cinco e sete Com os dedos Um, dois e quatro Ó Um, dois E quatro Na corda três Nas casas quatro Cinco E sete Beleza? Então eu já tenho até agora, ó Agora na corda dois Eu tenho o dedo Um, dois, quatro Nas casas Cinco, seis e oito Cinco Seis e oito Dedo Um, dois, quatro Né? Então eu tenho E um, três e quatro Nas cordas Na corda um Nas casas Cinco Sete E oito O lance aqui não é velocidade Se você está nessa aula É porque você quer aprender o padrão Então o mais devagar possível Né? Beleza? Bom, sem nenhuma técnica Você viu que eu não estou fazendo vibrato Eu não estou fazendo ligado Eu não estou fazendo Menino, mas será um inimigo mesmo Negócio desse Isso aqui é a rua das motos, cara Eu vou mudar o nome dessa rua É a rua das motos Rua das motos do satanás Meu Deus do céu Mas vamos lá Não posso me estressar Vamos lá E tu pensa que eu sei O que eu estava falando? Bom, eu estava falando Que a gente tem que executar devagar, né? Então vamos lá Bem devagar, tá? Você sobe a escala Né? Aqui eu já estou fazendo um pouco rápido, né? Mas Depois você vai descendo Na sua velocidade Lembrando Lembrando que Isso aqui É feito com a palheta Alternada, né? Se você quiser fazer Aproveitamento de palheta Como eu expliquei, né? Você pode fazer, tá? Se você não souber Essa técnica Você pode ir lá Na playlist Chamada Digitações Da escala maior Aí você vai ver lá Com os padrões Que eu passo lá Só sobre a escala maior, tá? Pra você entender aí Como é que é o lance Dessas palhetadas Beleza Já foi o primeiro Esse é o primeiro grau, né? Tá certo? E Por enquanto A gente não vai entender Como utilizar, né? A gente não vai saber agora Não vou abordar esse assunto agora Como usar isso aqui Pra improvisar, tá certo? Mas nós vamos chegar lá Primeiro eu vou mostrar os modos Depois eu vou trabalhar Em cima disso aí De cada modo, tá certo? Então Eu só quero passar pra você Agora Um pattern Que você vai ter que memorizar Faça junto comigo Que você vai conseguir treinar Tá certo? Patterns São formas São maneiras de subir E descer a escala, tá? Então eu vou passar Apenas um pattern Que você vai ter duas formas De treinar essa escala Uma nota por corda Sub e descendo E a outra é Com esse pattern Aqui, ó Tentar fazer lento agora Você vai fazer junto comigo, tá? 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 Tenta Amém. Quando chegou bem aqui, eu fiz com o dedo 3, mas tem que ser com o 4, né? Depois eu corrigi, mas só pra você não... Porque a gente tende a querer fazer com o dedo 3, mas faça com o 4, que é pra você já vir pra cá preparar, porque se fizer com o 3, ó, você vai ter que fazer uma escorregada aqui, ó, um slide, ó. Tá vendo, ó? Então, não é legal, faça assim. Na realidade é porque nesse pattern não vai ficar, não é o que a gente quer, não é a intenção, então faça do jeito correto, né, que seria vindo lá de baixo, ó. Então, esse foi um patternzinho, tá, pra você treinar aí um pattern, né? Um patternzinho é ótimo, né? Um pattern aí pra você treinar a escala no primeiro grau, tá certo? E no próximo vídeo agora eu vou passar pra você o modo dórico, tá? O padrão aí que segue depois desse daí, tá certo? Que é o segundo grau, ainda dentro do campo harmonio de dó, dentro do tom de dó. Esse é o jônico primeiro grau. Agora nós vamos ver o segundo grau. Por que eu tô fazendo assim aí por partes? Porque senão vai ficar muito longo, muito chato e o aluno tem uma tendência também a querer pegar todos os modos de uma vez. Não faça isso, não cometa esse erro. Veja modo por modo, tá? Se você puder ver, não sei, um por dia, que seria até um exagero, mas seria o ideal, cara. Um por dia, porque você vai ter bastante tempo, né? Sei lá, se você tem duas horas no nível do seu dia, são duas horas dedicadas, né, ao treino aí dos modos, do modo jônico, quer dizer, depois dois, duas horas, né, e um dia lá, duas horas pro dórico, depois pro frígio e tudo mais, entendeu? Então vai ser interessante você pegar modo por modo, tá? Depois que a gente terminar essa série de todos os modos aí na corda 5, aí eu vou passar todos os modos de novo com um padrãozinho aí, com uma digitação para a corda 6, tá certo? Existem vários, eu vou passar só uma, galera, porque senão vai ser vídeo pra caralho sobre isso aí. Se você quiser aprender padrões diferentes, você pode dar uma pesquisada e tal, tem muito isso aí na internet, em PDF, no Google Imagens, tem nos vídeos do YouTube mesmo, tem uma galera boa fazendo isso aí, uma galera bem intencionada passando isso aí pra vocês, tá certo? Então, vamos lá, vai com calma, cara, não se precipita, para com esse lance de querer aprender tudo de uma vez, como se o mundo fosse acabar amanhã, cara, a música não é assim não, cara, a música é devagar, entendeu? A música é devagar e sempre, é com perseverança, é com dedicação, você vai conseguir chegar lá. Não te apressa, cara, vai com calma, a gente vai chegar no ponto que você quer, né, que é o lance da improvisação, né, o aluno chega pra mim e diz, professor, eu quero só lá, quero só lá, no meio que você não tem que aprender a só lá, não, você tem que aprender a tocar, aí esse lance de só lá vem junto, entendeu? Então, vamos lá, construindo, né, a nossa base, pra depois a gente fazer aí coisas grandes, coisas maiores, beleza? Valeu, galera, fica ligado aí, agora é o modo Dório, valeu, show!